Música Música 5,6,6 2,1,5 Música 2,1,6 Guia Eu não sei quem você quer se tornar либо do treffen que é sua batalha Já quer se tornar o rei eu não sei o que você quer se tornar lá que é vitóriaоме navalhorária Quando você vem aqui e assume uma posição de que quiserARRY Entendendo o mano que a batalha é uma questão de expressão do que você tem no interior, e é por isso que eu não sou inferior, mas mano, eu não tenho um pódio pra subir em cima e falar quem é o MC, que vai vir aqui, e quem é o MC que eu vou derrotar, e é por isso que eu não saio derrotada na verdade mano, eu tô na partida, fazendo tudo mais tudo mano, pra eles apontar no fundo porque eu sei que eles é que a gente vai medir, e a gente é alguém de subestimado mas no futuro vai ser superestimado, simplesmente porque a gente sabe qual o nosso valor e também que eu tô valorizando, mas tá tranquilo, eu tenho uma travada, a gente forma bolha, concorda o combate rápido e é por isso, Lima vem, eu tenho que ser raro sabe que a gente é raro, por isso que eu sempre mantenho a minha palma às vezes a gente me treinando era dar uma travada, mas não tava repagando a nossa alma ela falou assim na segunda das batalhas, mas a minha correria é verdadeira eu não quero ser uma melhor MC, eu só quero estar com ele, também uma partilheira por isso que eu faço esse rap, e agora levada que já foi vista é porque eu tô cansado de ficar anonimado, geral, pra ele não vai lá me conquista eu não quis, eu não vou fazer parada, por isso eu não fui já, tô improvisado eu faço rap pelo nosso parceiro, que gastou a passagem, e nunca me sentiados, porra é por isso que a gente grava, porque a gente faz o morre, nunca para faz o rap, e por isso nós envolve, essa porra é por mim, por você essa porra é por geral que tá aqui, eu sabia que pra poder mostrar que é muito difícil o papel de MC vamos que vamos rapaziada, porra é de rima, barulho que gostou das rimas da Sofia evidentemente, mentemente, barulho que gostou das rimas da Sofia evidentemente, barulho que gostou das rimas da Sofia se eu não levantar, eu tô ligado que embaixo do seu braço tá saindo um leve odor de e aí e aí e aí e aí e aí e e aí 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 o o e aí e aí e aí Eu vi conversa, Vezerão falou pra cima daquele jeito, que vai ficar grande, Vezerão falou pra cima daquele jeito, Vezerão falou pra cima daquele jeito, como que vamos? E aí, Dominha? E aí, Dominha? E aí, Dominha? András, para de tu mudoar, András? Vamo que vamos, Dominha! Eu quero ver o teu Eu quero ver o teu hotel E sou de mim Prava-se-me, Dominha? Prava-se-me Clear Se fez atrasar E aí, e aí, e aí E aí, Dominha? E aí, Dominha? Se você, você não tiver bota E Writing, Sework? E aí, sei. E aí, meu irmão! E aí, Dominha? E aí, Dominha? Lojeiro, Manu, Lá, Lá, Lá! Se nem chamar de país, vamos filhar vamos Matalé Cale. Música 1, 2, 3, 2, 1, VIVA! Você disse que vou ser rei, eu tô vendo que tenho talento Só que eu já nasci com a coroa na cabeça do rei já faz muito tempo Mas eu faço hip-rock brabo, e agora eu vou parar pra tu É o caralho, mas é a beca, então porque se é mais doar no furo Quando nós é de cabela, a gente agita no imparo E por isso você não sabe o que falou, viva pra lá tu fato Por isso o cabelo eu te mato, porque a gente vem do asfalto A gente não quer unir esse outro, porque a gente já passou pros rato Do lado, no meio desse escorreto, mas você tá levando o mundo incorreto Sabe que agora eu tô perto, e agora eu já faço uma volta Cê sabe que o nosso aqui já tá esperto Porque nós tá vendo o meio, e só tá a tela aberto Só pra aquela vez, o primeiro de uma quebrada Eu vim de outro estado, isso não muda nada Cê sabe o que eu acho que você é uma piada Sou fã da corte, eu tô na burguesia Mas eu tô na rua porque eu fui julgada E é por isso que meu mano, eu peço piada E eu tenho a resposta Enquanto eles falam de nós, eles amam uma cara nas costas Se você veio do isoto, meu paixão, você sabe qual que é o básico Pode ter o sonho e a benção, a batalha que eu corto, cê sabe, é tático Ei, você quis que tá por dentro do sistema É, nessa daí cê arrumou problema Sabe por que que você não revida o sistema? Nós corta a cabeça, ele continua Porque o sistema é a Hidra O sistema é a Hidra E é por isso que eu não sou escrota Eles tentam cortar a minha cabeça Mas se cortar uma, já aparece outra E é por isso que agora Eu não quero mais amigos da terra Mas de ando eu cortar minha cabeça Porque eu se for dona do Portão do Inferno Tot imbrando Só vemos aqui Agora não se esqueça Dona do Portão do Inferno Tot um pouco do cérebro Porque eu tenho mais de tensa a terça Você não sabe, sur O planeta é constante Ela é dona do Inferno Pobate com tireza Porque hoje é o inferno de Dampel Não faz sentido Mas é por que eu entendo o que agora Você só tá no seu do nível Mas se eu tô dentro do Inferno Você sabe que eu tenho minha dor em cena Eu sou tipo um alto da barca Minha literatura de inferno é interna Você sabe que agora eu tô nesse show Tô fazendo a levada no pé do pão Esse vídeo você que não se voou Ela disse que vai no inferno Eu faço malabares no inferno Eu brilho mais que eu tenho Brilho de amare Brilho de amare No brilho dos olhares Quando eu amando o verso Faço disparo em pares Mas você vai entender Que eu tenho certeza Eu sou Maria Magdalena Se o capeta me velha, abaixa o capeta Vamos que vai lá, rapaziada Barulho que eu não sou da cima Eu não ouvi Eu não ouvi Obrigado.